Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Clash of Colossos no canal. E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais. Se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo. Seguinte, meus amigos, seguinte, cá estamos no meu centro de vila nível 12 que ainda está aqui com giga tesla de nível 4, né? Porque eu não tenho espaço em armazenamento pra conseguir colocar ela pro nível 5, mas já já a gente consegue atualizar os nossos depósitos aqui e colocar essa giga tesla para o nível máximo. Nos meus processos de atualização, tesla oculta, depósitos de ouro, mais uma tesla oculta, mais uma tesla oculta e um dos quartéis, é isso mesmo, estou atualizando aqui um dos meus quartéis pra nível 13, pra conseguir treinar o dragão elétrico mais rápido, né? Rainha 52, rei 52, grande guardião de nível 21, os ups aqui estão bem interessantes, cara. Tô farmando bem aqui no centro de vila nível 12, sem contar que eu tô subindo automaticamente. Eu vou fazendo ataques, como vocês podem ver aqui, ó, e eu vou subindo. O replay não tá disponível aqui porque a gente teve uma manutenção que mudou as torres de inferno, né? Então, eu venho atacando, venho ganhando grande parte dos meus ataques aqui e vou subindo troféu com isso, cara. Só que eu ainda tenho que procurar um lugar bacana pra farmar. Tem muita gente falando, ô Vinho, por que você tá aí na liga campeão, pô? Você é CV12, sobe mais, cara. Eu tô em processo de farm, meu brother. Eu subir mais é ficar muito tempo em nuvem esperando achar vilas, cara. Isso não é interessante pra quem farma. Isso é interessante pra quem faz o push, pra quem farma e quer upar a vila de uma maneira mais rápido. Tem que descer troféu e tem que conseguir aqui achar grandes farms, velho. E eu quero fazer isso, tô atacando bastante com o dragão elétrico. Fiz uma guerra aqui recentemente que provavelmente a gente vai ganhar. Não consegui aqui derrubar o centro de vila nível 12 e também não consegui derrubar um centro de vila nível 10 que teve aqui, cara. E vim aqui com um CV11, um CV12, um CV11, a minha vila de level 1, um CV10 e um CV9, cara. Mas pra quem voltou a guerra agora tá bacana, velho. E nós temos aqui, meus amigos, algo terminando. É isso aqui, ó. Tá aqui terminando pra vocês a Valkyria, ó. 48 segundos pra terminar a Valkyria de nível 7. E a Valkyria de nível 7 que a gente vai testar aqui nesse vídeo com vocês, meus amigos. Eu quero ver aqui como... Né, Valkyria de nível 7. Ela tá no nível 7 ou ela vai pro nível 7? Como que tá isso aqui, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ela vai pro nível 7. É isso mesmo. Então ela vai terminar aqui no nível 7. Eu vou deixar ela terminar. Não, não vou deixar ela terminar, não. Uma gema, cara. Deixa ela terminar aqui, ó. Uma gema Valkyria de nível 7 aqui, cara. Vamos ver como que ela ficou aqui, ó. Ela já tá aqui no nosso acampamento. Pra mim não modificou tanta coisa. Só o machado dela que ficou mais dourado. Mas isso aqui não importa, cara. Em questão de dano da Valkyria, vamos pegar aqui a Valkyria e vamos ver como que ela tá, velho. Ela tá com dano de 178. Ela tá com pontos de vida de 1300. Olha só, cara. Cê é louco. E o tempo e custo de treinamento continuam o mesmo aqui. 8 de espaço de habitação e já era, cara. Não tem muita mudança, não. Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou testar aqui a Falcon. Vou testar a Falcon aqui no centro de vila nível 12. Pra ver o que que a gente consegue fazer com essa estratégia. Uma coisa que eu tenho que fazer aqui, cara. Colocar o grande guardião pra solo aqui. Porque já viu, né, cara. Deixar ele no aéreo com ataque terrestre não vai funcionar muito bem, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui duas vilas pra atacar. Assim que eu achar, eu volto com vocês. Bom, meus amigos. Eu acho que eu encontrei uma vila aqui que pode ser interessante pra gente atacar. Vamos ver o que que a gente pode fazer aqui. Eu vou começar o ataque com a Queen Walk por aqui, ó. Pra gente tentar dar um direcionamento. A gente não precisa afunilar ali porque ela não vai subir, eu acho. Né? Eu acho isso. Eu acho que isso vai acontecer. Ela não vai subir, né? Vou colocar o grande guardião aqui de backdoor pra ver se a gente consegue levar essa parada aqui, ó. Cura, cura. Nossa, passou perto, hein? Passou perto de perder a rainha ali, já logo de cara. Meu amigo, passou perto, hein? Deus do céu. Mas vamos lá. A gente vai conseguir aqui manter a vida da rainha, né? Vamos direcionar aqui a máquina de cerco pra cá. Pra rainha entrar junto com o rei, beleza? Aí a gente vem aqui também, ó. Com o rei. Vamos colocar o rei aqui. E vamos colocar as valquírias. Bem devagarzinho pra gente tentar chegar ali no meio, ó. Que a gente vai conseguir chegar ali no meio. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver aqui, ó. Que vai quebrar o muro, ó. Quebrou o muro, beleza. Aí a gente... Ah, valquíria. Entra, cara? Entra. Valquíria entrou? Só entrou o rei. Só entrou o rei. Tá de brincadeira, né? Aí a gente tem que colocar a cura nas valquírias aqui, ó. Vamos colocar aqui, né? Vamos tentar manter essa vida do rei aqui. Eu vou colocando por fora os lançadores aqui pra gente conseguir fazer essa rodadinha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Hum... Hum... Aqui... Vamos ver se a gente coloca uma furiazinha aqui, ó. Não deu, não deu, não deu, não deu. A gente tentou rodar ali com as valquírias. As valquírias rodaram. Não foi legal isso aqui. Mas a gente tá com o golem aqui curando as paradas, né? A gente tem aqui o bebê dragão que a gente tá com ele aqui, ó. Vamos utilizar o poder da rainha porque senão a rainha vai pro ralo. Caraca, velho. Ó, os lançadores ao invés de rodar a vila, ó, cara. Não rodaram não, ficaram ali. Caramba. Bom aqui, cara, que as curadoras estão curando o golem, mano. Aí fica legal, cara. Quando cura o golem fica legal ali porque a gente consegue fazer bastante coisa, ó. Tá curando o golem, né? Vou colocar aqui uma furia aqui pra curar mais rápido esse golem ainda. Porque aqui pode ser que ainda funcione. Olha só. Olha só. Pode ser que dê certo aqui, cara. Aí eu vou colocar um salto aqui. Vamos colocar um salto aqui? Na hora que quebrou o muro eu coloquei o salto. Tá de brincadeira, né? Aí é brincation comigo, né, velho? De brincadeira mesmo isso aqui, cara. Na hora que eu coloquei o negócio funcionou aqui, ó. Quebrou o muro, né? Mas eu acho que ainda vamos conseguir dar um PT por causa do golem, cara. O golem ainda vai dividir aqui, ó. O cara tá assistindo. E a gente tem um PT cagado. Mas a gente acabou dando um PT aqui. Deixa eu ver as construções. Eles vão descer aqui embaixo. Que é pra ele dar um murro no microfone. Tipo de praxe. Coisas que eu sempre faço aqui. Mas eu acho que vai sair PT aqui, velho. Conseguimos fazer o PT de Falcon aqui, velho. Cara, tá um barulhinho aqui porque o pessoal do andar de cima aqui tá fazendo um barulho. Provavelmente saia pra vocês. Mas o teste nosso aqui tá sendo feito, meus brothers. Beleza, vou colocar a haqueirinha aqui também. Só pra garantir o final aqui. Já deixar a nossa estratégia pronta para o próximo ataque. Não ataquei bem essa aqui, cara. Pensei que poderia ser um pouco melhor, né? As valquírias rodaram ali. Mas a gente conseguiu aqui um farm até que razoável. A gente precisava mais de elixir. Porque a gente gasta uma quantidade boa de elixir aqui. Mas tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bem legal. E eu vou procurar uma vila sem que eu achar. Eu volto com vocês aqui pro segundo ataque. Bom, meus amigos, voltei. Achei uma vila aqui. Depois de bastante tempo procurando, meus amigos. Olha, demorei bastante pra achar, hein, cara. Tá meio complicado aqui. Deixa eu colocar aqui o carrinho, né? Obviamente pra gente já começar a fazer um negócio decente aqui. A gente vai entrar por aqui, ó. Com a rainha e a Queen Walk. Beleza. Bebê-dragão aqui pra funilar. Bebê-dragão aqui pra funilar também. Vem ver o que a gente consegue fazer aqui. Será que vai? Vai andar. Boa. Funilou ali. Show de bola. Vai levar a torre de bombas. Tranquilo. Aí aqui a gente já entra aqui, cara. Já vai entrar aqui, ó. E já vai entrar com o grande guardião aqui também. Vamos colocar aqui um feiticinho pra gente começar a fazer alguma coisa. Colocar aqui o rei. Show de bola. E a gente vai colocando aqui. Vamos lá. Leva ali, ó. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Mas vamos lá. Colocar todo mundo ali, ó. E agora, feitiço de fúria, brother. Feitiço de fúria. Coloca o grande guardião aqui. A gente já dá uma curadinha aqui nas tropas. Beleza. Aí coloca mais um feiticinho de fúria aqui. Beleza. A gente tá com as tropinhas ali prontas. Aí a gente coloca aqui um feitiço de salto. Pra dar esse adianto pras tropas ali. Beleza. Aqui a gente coloca os... Boa, boa, boa. Tranquilo. Aqui tá muito tranquilo, cara. Isso aqui eu acho que a gente vai conseguir... Opa! Calma, rainha. Isso não, mano. Rainha tá no... Nossa, a rainha é muito sem vergonha. Fica no muro e fica a torre de mago batendo nela. Fica um monte de coisa batendo nela. Ela tá no muro, cara. Não tem nem vergonha na cara uma rainha dessa. Não tem nem vergonha na cara, velho. Aí a gente tem aqui mais um feitiço. Que a gente obviamente vai usar aqui em algum momento. Né? Não precisa ser exatamente agora. Mas dá pra gente usar ele aqui, ó. Vamos usar aqui, ó. Vamos usar aqui. Aqui que a gente adianta um pouco os nossos lançadores, né? Lançadores que tá tomando dano ali, ó. Apesar que tem a curadora curando, né? Então facilita. Mas, cara, pesado o ataque, hein? Pesado. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um servinho aqui. E a gente vai conseguir levar mais um PTzinho aqui, meu brother. PT, cara. Tranquilo, olha. Tranquilo. Esse aqui foi mais tranquilo que a gente conseguiu direcionar certinho aqui as Valkyrias. E as Valkyrias quando entram, cara, já era, velho. Não tem chance, mano. É muito rápida. É muito forte, brother. Muito, 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 muito forte. E a gente conseguiu aqui. Conseguiu meter o PT no cara. Conseguiu 500 mil de cada recurso. Conseguiu mais 225 mil aqui de bônus de liga. E a gente conseguiu o bônus estrela também. Então, assim, a gente ficou bonado, brother. A gente ficou bonado aqui em dois ataques, velho. Deixa eu ver aqui. Porque a gente vai precisar farmar bastante agora. Por quê? Porque eu tenho agora aqui, mano, a minha máquina de cerco pra atualizar. E eu preciso colocar essa máquina de cerco no nível 3, já que ela foi nerfada. Ela no nível 3 vai ficar com a quantidade de vida dela do nível 1. Então, é interessante você atualizar aqui a máquina de cerco. Porque ela é fundamental para os ataques a partir do centro de vila nível 12, cara. Chegou o centro de vila nível 12, ela é fundamental, cara. Fundamental. Pra você que tem centro de vila nível 11, também é bacana, né? Até porque o pessoal que vai doar pra você, se tiver no nível 3 ou seu clã, for de nível 10, aí é sucessagem. Porque ela já chega no nível 3, mesmo o jogador tendo ela no nível 1, né? Então, a gente precisa atualizar aí, porque ela é fundamental para os ataques. Agora, depois dessa atualização de centro de vila nível 12. Testei com vocês aqui as Valkyrias, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui. Fui.